Você sabe o que é inflação? A inflação é um aumento constante do preço dos produtos e serviços, acompanhado da desvalorização do dinheiro. Existem três tipos básicos de inflação. A inflação de demanda é causada pela falta de produtos. Assim, como há poucos produtos e muitos compradores, o valor do produto aumenta. A inflação de custos é provocada pelo aumento do preço de produtos básicos da economia. Por exemplo, se o preço dos combustíveis aumenta, quase todos os produtos ficam mais caros, pois seu preço é transferido para os outros produtos. A inflação inercial é causada pela indexação dos preços da economia a algum índice de preço. Por exemplo, se o preço da energia elétrica estiver indexado ao Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC, Você sabia que o Brasil passou por um período de inflação descontrolada num passado recente? 90 milhões em ação Na frente, Brasil, do meu coração No fim do regime militar, 1985, a dívida externa do país era de 100 bilhões de dólares e a inflação de 228% ao ano. Todos juntos vamos pra frente, Brasil Solve a seleção De repente é aquela corrente pra frente Parece que todo o Brasil deu a mão No final de 1985, primeiro ano do governo José Sarney, 1985 a 1990, a inflação acumulada chegou a 235%. Para combater a inflação, em fevereiro de 1986, Dilson Funaro, ministro da Fazenda no governo Sarney, Pôs em prática um plano econômico, o plano cruzado Como os valores inflacionados eram muito altos, o plano criou uma nova moeda O cruzado Um cruzado valia mil cruzeiros A antiga e desvalorizada moeda A inflação logo cai de 14,5% em janeiro de 1986 para 0,8% em abril Em novembro, porém, a inflação já mostrava sinais de que estava de volta O governo põe então em prática outro conjunto de medidas econômicas O plano cruzado 2 Com os dois planos, a inflação diminuiu um pouco o seu ritmo E 1986 terminou com uma inflação mensal de 11,5% Segundo o Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, do IBGE No começo de 1987, no mês de maio, a inflação chegava a 21,5% Em abril de 1987, com a inflação em alta, Luiz Carlos Bresser Pereira substitui Dilson Funaro no Ministério da Fazenda Em junho de 1987, o novo ministro organizou um novo conjunto de medidas para combater a inflação Que acabou conhecido pelo seu nome, Plano Bresser O plano provoca a queda da inflação Porém, após chegar a seu ponto mais baixo, em agosto a inflação volta a subir, atingindo 14,5% em dezembro Um ano depois, em janeiro de 1989, a inflação atingia 37,5% Neste mesmo mês, o economista Maílson da Nóbrega substituiu Bresser Pereira no comando do Ministério da Fazenda E lançou o Plano Verão Com o novo plano, a moeda mudou outra vez de nome, passando a se chamar Cruzado Novo Um Cruzado Novo valia mil cruzados A inflação inicialmente recuou, mas em abril começou novamente a subir E o último mês do ano fechou com a inflação de 51,5% E aí Obrigado.